Segunda-feira já começa já com calor aí a praticamente 40 graus. E por conta deste clima seco, né, além desse calorão, estamos com alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar. Ontem, no domingo de eleição, os valores registraram 11%. E quem faz esse alerta é o coordenador municipal da Defesa Civil. Olá, pessoal. Aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil aqui de Três Aguas. Nesta segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Passando para trazer um alerta meteorológico para o dia de hoje. Nós estamos entrando em alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar. Se estenderá entre as 11h30 da manhã de hoje até as 19h30. Pedimos a todos que se mantenham hidratados e umedifiquem os seus ambientes. E evitem a exposição desnecessária ao sol nas horas mais quentes do dia. Estejam atentos aos sintomas de problemas respiratórios, principalmente em crianças e em idosos. Ok? Tenham todos uma linda semana e que Deus nos abençoe. Tchau.